Bate, 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 coração, porque eu preciso tão de você Bate, coração, companheiro, ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito louca, junto temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito louca, junto temos muitas almas pra ganhar Coração, amigo, você precisa se reivindicar Então, chugura, 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 desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo, meus olhos estão morando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho e nada passo sem você Porque Deus é meu nome de tal maneira que Deus é pro único Para todos, aquele que nele crê na cabeça Mas tem a vida interna, Jesus está voltando É tempo de se arrepender, é tempo de lutar pra Jesus Escuta, coração, companheiro, o meu Cristo veio visitar você Abre, vem a porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ele A presença deste mal pra ele nada A presença deste mal pra ele nada A presença deste mal pra eleanzitira A presença deste mal pra ele terminar Coração amigo, você precisa se reanimar E não chegou a hora de parar Desperta, Deus quer falar contigo Coração amigo, meus olhos estão orando por você Oh Jesus, nesta tarde o Senhor quer te libertar Quer entrar no teu coração e fazer morada Abre o teu coração, meu amigo, pra Jesus Ele é o caminho, amigo Ele é a verdade, amigo Ele é a saúde, Ele é a cura pra tua vida Meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor Jesus A palavra do Senhor é poderosa Vamos ouvir o nosso pregador nesta tarde O Rodrigo Lopes Aleluia, Jesus Glória a Deus Vamos estar aqui orando nesta tarde, né? Pra entregar o pregador na presença do Senhor Jesus Oh Glória, eu quero água sim Oh Deus te abençoe, meu querido Estamos ao vivo, amigo, pra todo o Brasil Amém? Nós estamos à missão Nós íamos a lhe de Seabra Chapada de Amantina Pra dizer esta filha que Jesus ama Que Jesus salva, que Jesus liberta Pra dizer esta filha que Jesus está voltando É tempo de se arrepender É tempo de voltar pra Ele Nós estamos vivendo o apocalipse A vida se terra Para encontrar com o teu Deus E a tua alma chora Porque tua alma precisa de Cristo Que Deus abençoe a todos nesta tarde Que Deus toca nos seus corações Vamos agora ouvir a palavra do Senhor Com o pregador Rodrigo Lopes